Bom dia Freguesia! Hoje vou-vos falar da requalificação do nosso Doc Park aqui no Jardim do Campo dos Mártires da Pátria e também sobre a Flifa, a nossa primeira festa do livro independente na Freguesia de Arroios. E começa já esta semana. Bom dia Freguesia! Estamos nos últimos instantes de requalificação do nosso Doc Park aqui no Campo dos Mártires da Pátria. Está mesmo quase, quase, quase a reabrir o espaço para os nossos amigos, para todos e os seus acompanhantes. Esta foi uma intervenção que nos deu muito gosto fazer. Reparamos toda a rede de avedação, ligamos o esgoto do bobedouro à canalização, reforçamos a porta, pintamos, colocamos nova iluminação em novas plantas e estamos a colocar um novo pavimento num processo participado com os utentes deste espaço. Está quase pronto! E agora estamos aqui no quartel do Lar Cabeça de Bola, onde estão a decorrer os preparativos e montagens da Flifa, a primeira festa do livro independente da Freguesia de Arroios, organizada pela nossa Freguesia. Abre já amanhã, dia 5. A Flifa, festa do livro independente da Freguesia de Arroios, é uma celebração do livro independente, da leitura, da língua e da comunidade que se dedica à criação de cultura. Este evento vai juntar mais de 50 expositores e editoras de livros independentes, diversas tertúlias, workshops e diversos momentos culturais, da poesia à música. Aqui, no quartel de Santa Bárbara. De 5 a 8 de outubro, das 11 às 22 horas, vai ser um grande evento de cultura da nossa Freguesia. Destaque para a inauguração dia 5, com uma surpresa para adoçar a boca dos visitantes e para a palestra Livros Proibidos na História Portuguesa de José Pacheco Pereira, ao final da tarde de dia 8. Tudo, boas razões para visitar a Flifa. Vai ser um grande acontecimento em Arroios. Esperamos por si, já a partir de amanhã, quarta-feira, dia 5. Não pode faltar. E para terminar, vou falar-vos da corrida Interescolas, que decorreu na passada sexta-feira de manhã. No âmbito da Semana Europeia do Desporto e Orçamento Participativo de Arroios, mais de 500 crianças das escolas da nossa Freguesia, disputaram uma corrida Interescolas, na Academia Militar. Muita diversão, desporto e animação marcaram este fantástico evento. Muitos parabéns a todos os desportistas e à nossa equipa, que foi fantástica na organização da prova. Ainda sobre o desporto, a equipa de handball do Liceu Camões realizou o primeiro jogo da época 2022-2023, já no novo pavilhão. Votos de uma excelente época para toda a equipa. E por hoje é tudo. Arroios é um lugar de todos. Boa semana! Arroios, um lugar de todos.